vai motorista de cavalo eu falo motorista que ele entende que gosta de moto nossa, você é doido com moto deixa eu dar mais uma volta depois eu saio de perder gol é bola, ele quer jogar bola a bola é tipo amuleto pra ele, sabe? ele pega confiança a mãe tá gostando ele vai gritando comigo ele gosta, enquanto ele tá nervoso, ele pega ela papai tá gravando, Miguel olha só o motorista, gente pião de cavalo ele quer jogar a bola ali, tá, Tio? ele tá querendo jogar a bola ele jogou a bola aqui, você é uma parceira e jogou a bola esse negócio olha que a Tio tá com essa bola, ó você quer essa bola? quer? vai jogar na cestinha cadê a cesta, Miguel? gol! você vai fazer o gol? é gol mesmo ele é esperto? é tá chegando lá no gol, Miguel faz o gol, Miguel faz o gol, Miguel com a bolinha olha lá ele vai jogar, ó ele vai jogar, gente ele sabe olha como ele joga hoje joga, filho um, dois, três eu te caí aqui, tá gostando, tá te caí aqui ele fez gol você quer jogar a sua outra hora? faz o gol com a sua bola aqui não, pega a bola mais uma vez essa lá um, dois, três e anda lá nessa boca só anda e essa lá comigo vai vai lá eita então vamos andar como é que faz a bola? né? quase a bola vai isso e? e? vai levar pra bola, tá bom? você segurar ali não, você é firme você já viu que não cai? olha como ela da maninha o cabal é o cabal muito bem a loirinha tá com diarreia tá 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 no mal hoje aqui come e joga fora Miguel você tá tirando 10, Miguel? tá tirando 10? o pai que tá fazendo certo ele tá todo empolgando o pai tem os vocetinhos, né? é é é é é não de cavalo é ele tem medo com coragem reparou? olha o espelho olha o espelho olha o espelho olha o espelho olha só o que eu vou fazer agora olha 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 tá tirando 10 gol Miguel muito chique, gente agora o papai vai deixar sozinho com o Ticaique, tá? o papai vai sair daqui pra você pegar confiança com Deus espera aqui a porra vai motorista de cavalo eu acho que é ele mas ele tá lá com a calça e aí bom e aí